Domingo de sol, 10 horas da manhã. Dia de praia? Não pra essa galera aí. Em mais uma grande iniciativa, Diego Martins e Max Capelani realizaram no último domingo, dia 13 de dezembro, a já consagrada partida beneficente no Espaço Laduma, em Jacarepaguá. A gente tá no terceiro ano fazendo esse jogo. Eu acho que no ano passado massificou, né, porque foi o segundo e a gente acreditava que de repente não teria muito apelo e tal, e pelo contrário, foi excelente, foi 100%. Então a gente repetiu, vamos repetir vários anos, dessa vez é pra ficar mesmo e massificar que a gente vai doar e vai ajudar todo mundo sempre. Esse ano realmente foi um ano bem complicado, né, diversas coisas aconteceram no país, a gente tem essa visão também social de ajudar. Além do projeto que a gente faz com o futebol social, de várias pessoas envolvidas, a gente também tem esse lance do final do ano, poder pegar os amigos que jogam com a gente, que ajudam a gente durante o ano em tempo, a gente ajudar outras pessoas. E dessa vez eles contavam com a ajuda de outro parceiro na organização. Esse é o Júnior, tá com a gente, ajudando aí, tá nesse... Obrigado, amigo. Eu agradeço aí por vocês aí, por mais uma oportunidade, a gente tá me dando aí participar do evento de você. Por exemplo, o sonho hoje, né? Sonho meu, falei pra tu, se eu der o pontapé inicial contigo ali, eu já saio e tá bom pra caramba pra mim, já. Tô com esse comprometimento com o Márcio, compromisso com o Márcio aí já tem alguns meses, né, Márcio? Intenso, né? É. Todo front-seman, até dar uma hora. Eu sempre falei pra ele, falei, irmão, o dia que eu dei minha palavra pra você, falar que vou, eu vou. Foi, pô, uma confraternização entre amigos, uma brincadeira, arrecadando quilos de alimentos aí pra poder ajudar as pessoas que realmente precisam. Não tem coisa melhor, acho que final de ano é isso aí, é festa, é brincadeira, é amizade. A gente fica feliz também por ter sido escolhido pra poder vir brincar aqui. E reza a lenda que ele não perdoa ninguém. Estar aqui, ele gosta de dar uma caneta em todo mundo. Aí teve um jogo nosso, que o goleiro foi, ele é bobo, aí ele foi dar uma caneta no goleiro. Falei, pra que caneta no goleiro? Não, eu tinha que dar alguém, acabar o jogo. Falei, quem é isso, cara? O nosso goleiro, hein? O nosso goleiro, o nosso goleiro. E isso rendeu até a aposta. Ó, aposta aqui, aposta dos caras que quem te dá uma caneta, quem te dá uma caneta vai ganhar uma caixa lá fora. Quero ver, quero ver a minha caneta. E se ele der uma caneta? E se eu der uma caneta e der um balãozinho também, como é que fica? Ganha em quantas caixas? Não, minha dúvida. Minha dúvida, fácil. Então tá fechado, fechada a aposta. É alimento, é alimento. Acabou não tendo caneta, mas não foi só essa aposta que rolou não. E se nos anos passados quem perdesse doaria 25 quilos a mais... Hoje é 50. Oi. Eu peguei de surpresa, é 50. É 50. Quem perder paga 100, porque é 50 de cada um. Ganhando ou perdendo já tem que doar 50. Aí, mas não pode ter açúcar e sal não. Não, açúcar e sal não. Apesar do tom de brincadeira, o jogo tava valendo. E tinha até os condecorados árbitros Elton Benevides e Alexandre Samuel apitando. Mas eles quase não tiveram trabalho. A não ser quando o Max apelava ou quando alguém pedalava demais. O apoio dos jogadores reservas eram os melhores. E a cada toque na bola... Se num lance eles elogiavam... Já no outro... Como sempre tivemos lances bem bizonhos... Mas também algumas pinturas de se tirar o chapéu. Jack it up. E aí E aí E aí E aí E aí E olha, dessa vez teve até gol do Max. E o Diego não queria ficar pra trás, mas ele acabou ficando no quase. Quem mostrou boa habilidade foi Júnior. O meia deu elástico, chapéu, fez dois gols e de quebra ainda roubou a bola do Max pra desmoralizar de vez o anfitrião. Mas os pontos altos da partida foram os gordinhos. Dá só uma olhada nessa arrancada. Ou nessa recuperação. Ele ainda saiu driblando pra alegria da galera. O primeiro tempo foi só felicidade pros amigos do Max. O time tocava a bola com muita facilidade e botou os amigos do Diego na roda. O primeiro gol saiu depois dessa pintura de grilo. O segundo veio com o Max depois de uma linda tabela. Os amigos do Diego diminuíram com o Boni. Em mais uma boa tabela, os amigos de Max chegaram terceiro com o Marquinho. DJ Caramelo fez o quarto depois do 1-2. E ele poderia ter feito o quinto também sem muito esforço, mas deixou pra Júnior aguardar. Alvinho marcou o sexto depois do mole do goleiro Ítalo. Rodolfo fez o segundo dos amigos de Diego. Naquele momento, duas grandes figuras já tinham entrado no jogo. Nasser, o pai de Diego, que quase tomou um balão de Max, mas mostrou que ainda dá pra dar uma corrida. E a figuraça Flávio Diniz, que chegou cheio de estilo querendo guardar o dele e explicou o motivo do visual. É estilo porque, entendeu, jogador é assim, todo campo aí jogando, entendeu, a gente já joga muito tempo profissionalmente. E tá aí, tá jogando aí. E Madrid, como é que é, Madrid? Madrid, ih! Irmão, muita resenha. Tem muito ex-jogador de futebol aqui, ó. A maioria aqui é ex-jogador, entendeu, profissional. Muita gente boa aí que, infelizmente, não deu certo no futebol hoje, tem o título de ex-jogador de futebol. Como eu, já fui ex-jogador. E aí, tamo aí, tamo vivendo aí. A vida é essa, irmão. Nigão, como é conhecido, deu um panorama do primeiro tempo. É, tá muito fácil, cara. Esse time aí que montaram aí, não sei que seleção que montaram. Ó o rapaz ali, ó. Imenso, entendeu? Ó, rapaz, esse time aí que montaram foi uma piada pra gente. Chachá que tá ali, ó. Doa Orlandia. O time da bomba, cara. E o pessoal muito bombado, muito forte, não desempenho futebol, entendeu? Mas China ainda acreditava na virada. Sem dúvida alguma dá. O nosso time só tá precisando se comunicar mais em campo. Tá faltando um pouco mais de desejo de vitória. Esquecer essa história de amizade aí. E a amizade é depois, entendeu? Ali quando a gente se reunir. Mas faz parte. Faz parte da brincadeira. Faz parte do cenário todo. A gente vai conseguir virar isso aí agora. A gente vai botar o sangue pra fazer um segundo tempo diferente. Vai ter golzinho. Vai ter dancinha? Vai ter dancinha. Vai ter dancinha. Surpresa. Aguardo de virar. Ele até fez gol. Mas dancinha não teve, não. E se os amigos do mate dominaram no primeiro tempo, o segundo foi dos amigos do Diego. Mesmo assim, foi o time de azul que ampliou a vantagem com o Júnior. Flávio ia fazendo um golaço se não fosse pelo goleiro Luan. Ele que estava muito bem no jogo e trocou de time com o Ítalo no intervalo, mostrou que não tem medo de nada. Saiu nessa bola igual final de campeonato, tirou até os óculos de Flávio, nem pediu desculpas e ainda falou, Aqui não. Se fosse eu, pedia pra sair. A reação da equipe rosa veio pro Rafael nesse chute. 7x3. Léo fez o quarto. E depois do quarto a luz de Ítalo, Marcelinho colocou os amigos de Diego de volta no jogo. Igor fez o sexto e encostou no placar. E logo depois fez o gol de empate. Mas logo em seguida Daniel aproveitou o passe de Flávio pra pôr os amigos de Max na frente de novo. Marcelinho empatou mais uma vez. E Lulu fez o golaço da partida com uma cobertura perfeita no goleiro Luan, fazendo o nono de sua equipe. China deixou tudo igual mais uma vez. E logo depois aproveitou o passe pra virar a partida, e pôs seu time na frente pela primeira vez no jogo. Só que no último minuto, o Luquinhas brigou o goleiro e deixou tudo igual. Flávio, que tinha ido descansar, voltou pra partida cheio de gás pra dar. Mas foi só sair a bola que o árbitro Bené apitou o fim do jogo, e aí a galera não perdoou. Que teve até recadinho pro Max. Max, você tem que entender, o futebol aqui, ó, não é com o evento não, filho. O evento aqui quem faz sou eu. Autor de dois gols no jogo, e algumas chances perdidas também, Igor Guerrato falou sobre o evento. É a minha primeira participação no futebol aqui, dos amigos do Diego e do Max. com a satisfação enorme em participar. Errei duas finalizações ali, mas crevei duas ali também, então 0x0, a participação foi excelente. Queria deixar um recado pro Diego e pro Max aqui, que a partir de hoje, aonde tiver resenha dele, pelado que for, eu vou dar. Excelente futebol, só resenha de amigo mesmo, excepcional. Muito obrigado por esse carinho, ter me convidado pra participar. Muito obrigado. E depois de uma ação tão bem sucedida, fica o sentimento de dever cumprido. Agradecer ao primeiro rapaziada que veio, vem nos ajudando já há três anos, vocês, o pessoal da Segur, pô, a gente não tem nem como agradecer. Queria agradecer também, o pessoal do mercado aqui, nos doou, nos incentivou, nos ajudou a chegar aqui no domingo, num sol desse, todo mundo pensou que ia ser chuva e tal. Mais uma vez, empate, né? 10 a 10. 10 a 10. 25 pra cada um. Olha só, edita, edita, edita e bota que o jogo foi em sério. Ele depois fala assim, pô, foi combinado. Mentira, não foi combinado. Foi a vera. Queria agradecer o senhor Batata, que nos ajudou. Queria agradecer também a sua prefeitura, Barra Jacarepaguá, que ter nos apoiado. Vai nos ajudar na doação, o mercado que nos ajudou. Alguns locais ajudaram a gente, mas pediram pra entregar direto e tal. Então assim, a gente queria muito agradecer as pessoas que necessitam nesse ano, mais uma vez, a gente vai poder ajudar algumas famílias. A gente sabe que isso é super importante. As famílias vão ter um Natal um pouco, mais gracioso, mais tranquilo. Então nessa parte que a gente tá fazendo, espero que todo mundo veja o futebol, independente de estar no futebol ou estar em qualquer lugar. Sempre olhe pra pessoa do lado, porque a gente tá numa situação difícil no nosso Brasil. Pode ser mudado, mas falta um pouco de dar a gente olhar pro próximo e querer ajudar sempre. Pra quem não percebeu, os uniformes faziam menção às causas do Outubro Rosa e Novembro Azul. Acho que é uma forma de ajudar ainda um pouco mais, não só do alimento. Eu vou ter que precisar também. Isso, isso, com certeza. Foi uma ideia nossa. Vamos pegar o Outubro Rosa, vamos pegar o Novembro Azul. Acho que vale a pena. É uma causa boa. a gente vai continuar fazendo. Porque quanto mais recente a descoberta, quanto mais rápida a descoberta da doença e tal, é melhor de se tratar de se recuperar do alto. Falando do jogo, Max deixou o dele. Já o Diego... Ficou pra próxima. Dei duas assistências, eu acho. Depois eu vou ver lá no vídeo lá. Mas acho que eu consegui aí fazer um pouquinho só. Golzinho vai pra quem? Papai. É, mas não acabou por aí. E outro grande apoiador apareceu pra falar sobre o projeto. Pra mim, é uma honra estar aqui no dia de hoje. É um prazer ajudar o Diego e o Max nessa iniciativa. Fazendo um evento, na verdade é uma celebração, a gente tá no fim do ano, vem Natal, as festas de fim de ano. E a gente não esquecer as pessoas que mais necessitam, essa iniciativa das pessoas que são convidadas, os amigos dos amigos do Max e do Diego, trazerem um quilo de alimento não perecível pra depois serem doados às pessoas mais necessitadas. Acho que é uma iniciativa muito bacana, a iniciativa dos dois. É bom estar sendo convidado e podendo participar desse projeto, podendo ajudar nesse projeto. A gente vai ajudar nisso e a gente pode ajudar em muito mais outras coisas aí pra frente, junto com o Max e com o Diego. Feliz Ano Novo, um bom Natal pra todos, saúde e paz pra todas as famílias aí que estão assistindo a gente, que colaboraram de alguma forma pra esse evento novamente ser realizado no ano de 2015. E claro que não faltou aquele churrasco regado a muita cerveja. Todos os lances dessa partida estarão disponíveis na nossa página do Facebook. É só acessar facebook.com barra equipe Seagol. Seagol, o melhor do esporte amador, está aqui. Seagol, o melhor do esporte amador, 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 está aqui. Seagol, o melhor do esporte amador, está aqui. Seagol, o melhor do esporte amador, está aqui. Seagol, o melhor do esporte amador, Seagol, o melhor do esporte amador, está aqui. Seagol, o melhor do esporte amador, Seagol, o melhor do esporte amador, E aí